Tecnologia. Essa pra mim seria a palavra. Vocês são bem à frente dos outros concorrentes. Eu tinha... o nosso problema da fazenda na colheita de café não era descascar o café, era onde colocar a água que descassava o café. Era o meu número um de problema. E eles tinham uma demanda muito grande de água, com residual muito grande e com volume baixo de processamento por hora. Funcionários, passava a noite descascando café, trabalhando em lugar úmido, com vento, frio e... Uma oneração muito grande dos empregados. Aí lançou o desafio pra gente e a gente veio através de projetos, unificando. O sistema de descascar café é impressionante. Mas a velocidade que ele faz pra isso e a simplicidade que ele faz no processo, se torna um processo que não é simples, simples, que me tornou... que eu fiquei impressionado. Eu tenho duas caixas que são com água de cerco e não consegui encher uma caixa com água de café. E eu já tô com dois terços da minha panha pronto. E chegamos numa via úmida pra eles aqui, hoje, trabalhando com 30 mil litros de café hora, descascado. Então, a gente fez um processo bem simples, é uma montagem simples, com máquinas de ponta, primeira tecnologia, com alto rendimento. A questão de qualidade de equipamento, né? A gente viu a superioridade em materiais utilizados, né? É robustez, né? Que a gente necessita. Então, esse eu acho que foi o principal diferencial da gente estar optando por essa marca, entendeu? Então, a gente vê que é realmente diferenciado pelo que foi entregue, pelo que a gente viu até agora.